Um trabalho cuidadoso e feito com muita atenção e carinho. Uma tarde dedicada para a costura e a montagem de bonecas. Trabalho que é feito por muitas mãos para ajudar o próximo. Há um ano o projeto Bonecas Terapia do Amor auxilia pessoas que estão passando por tratamento oncológico. São momentos que proporcionam a união e ajudam nos momentos difíceis. Eu adoro costurar e como eu gosto muito do projeto também, eu me sinto muito à vontade, me ajuda a distrair a minha atenção. E eu deixo de focar na doença e isso me ajuda, sai os problemas que a doença nos traz e ajuda no restabelecimento da saúde. É muito bom. Com a venda das bonecas, a renda é destinada para a compra de remédios e suplemento alimentar. Desde que o projeto começou, 160 pessoas já passaram por aqui, fora aquelas que ajudam de casa. Esse grupo começou em setembro do ano passado e com uma conversa com uma amiga minha, a Rosalda Nass, que o sonho dela era fazer a boneca para ajudar pacientes oncológicos com a compra de suplementos. A gente fala que esse projeto é feito com muito amor, então o que significa é o amor que cada uma delas tem e para as pacientes e coisa é uma terapia. Em uma única tarde, o grupo já chegou a confeccionar 50 bonecas. Em cada encontro, participam em média de 30 a 50 pessoas, sendo pacientes e voluntários. Para mim, significa muita coisa, significa tudo, né? E desde que eu comecei a fazer parte desse projeto, desde o início, é uma realização tanto pessoal, quanto estar podendo ajudar outras pessoas. Então, assim, realmente é muito gratificante poder estar fazendo parte, poder estar ajudando, podendo estar fazendo esse projeto crescer cada dia mais. É uma satisfação muito grande. A comunidade também pode contribuir com esse projeto e com a doação de materiais. Aceitamos de bom grado doação de tricoline, que é o tecido que precisamos, as fibras siliconadas, cola quente, lã e todo e qualquer tipo de fita e passa-fitas. E também vale ressaltar que tudo isso é para a gente comprar o suplemento alimentar. E esse suplemento alimentar, ele é doado e ele tem durabilidade de apenas 3 dias para uma pessoa.